Fala rapaziada, beleza? Lumei aqui e no vídeo de hoje eu vou trazer uns sábios aí, uma luta top nos sábios, vocês estão ligados que a comp é sujeira, então já vou mostrar a comp aqui, eita porra, olha os salves ali moleque, salve seus feios, lo menos não é senpai, é, o Caio, resumo dos sábios, é foda. O Adara, Tobe, Jiraya, Drácula, só os caminhões de lixo moleque, valeu mano pelo carinho aí, ó o Will, obrigado mesmo vocês são foda, vou mostrar a comp rapidão pra vocês, se liga na sujeira, tem o Mifune, o seu Madruga das sujeiras, tem o Rei da sujeira que é o Gaara, Nagatão que vocês já estão ligados, o que ele faz quando dá o Rodopio, e o Lâmina pra dar o Chakra né, pra gente poder utilizar o Nagato, então a comp tá da hora, tá bem top, a gente vai ver se consegue sujeirar o povo hoje, aí a armadura relâmpago né, tem a cobra, tem os bagulho pra combar, raízes, concentração pra dar o Chakra, então só vamos moleque, tô putaço hoje feio, ó o Boruto BR, salve mano, eita porra, sai de mim, sai, 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 sai safado, clica nessa garra aqui ó, tá perdida, no meio da floresta, tá, vamos ver se ela é bom mano, nossa o cara foi muito bom, lascou o rolê mano, hoje eu vou ir no Discord né, hoje eu vou no Discord lá, tem o Rao, tem o Ryuga, tem o Mugo, acho que o Sankai deve tá por lá também, então só tem a galera zica da Eclipse aqui hoje, ó o Shibaheiji, salve feio, o Wizard também tinha pedido salve, é nóis mano, imortal Shinobi, olha os caras, absurdo né mano, Bandilson e Khan, obrigado mesmo mano, cês são foda, ah o maluco tem 49k mano, de que buraco você saiu feio, aí é zoado né mano, quando o maluco é, tem pouquinha força aí eu acho zoado, deixa eu ver aqui quem quer salve, aproveitar né, o comecinho aqui pra mandar uns salves, que daqui a pouco a gente entra no Discord, e já começa a trocar ideia com os caras, eu não sei quem tá aqui no, no nosso sábio, se tem uns caras muito fortes né, espero que não né mano, espero que seja suave pra gente ganhar hoje, porque eu preciso de refino mano, nossa eu tô mó necessitada de refino mano, olha como vai o Nagatão moleque, ó o Indra, sobe pro caminhão de lixo feio, é aí beleza mano, ai cara, esses caras são foda né mano, eita porra, eita, olha o dano, você acha que o Nagatão tá feliz, olha a caveirinha saindo da terra, saindo da areia, só vai Mifune, só vai feio, olha como ele vai, caralho feio, deu tela branca moleque, meu Deus mano, ó o Zodiac, salve mano, o faxineiro tá sempre lá né, nos comentários, o faxineiro é tipo o moderador dos comentários, tá ligado, ele tá em todos os comentários, todos os vídeos, tá sempre lá, sujeirando a galera, valeu faxineiro, pelo carinho mano, por ter virado o faxineiro do canal mano, você que limpa a sujeira aí dos comentários, eita ganhamos uma free então, foi de free então, vamos de free então, aí sim hein, ah perdi o mano ali, deixa eu ver, quem que tá aqui no bagulho mano, é, eu tô em primeiro hein, você acha que eu tô feliz, tô em primeiraço moleque, mas foi graças ao, o, 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 o mano ali que deu a vitória, eita porra, esse maluco aqui é forte feio, 75k, ele não tem selamento, então, ah peraí, ah dá pra ligar, dá pra ligar, eu já ia falar que não é dá pra ligar né, olha o Ica, perguntando quem que é o Lumei, salve feio, salve feio, overhaul do S52, salve mano, brigadão, obrigado aí por lembrar de nós, e tem uma galera, oh, vocês não tão ligado mano, tem uma galera que cola aqui no servidor, todo dia, com os nick da sujeira, tá ligado, tipo, salve Lumei, rei da sujeira, tem o Lumei Jr, deixa eu ver quem mais que tem, tem uma galera, eles criam conta aqui, tipo, pra trocar ideia, eu acho muito engraçado, eu acho, eu acho muito legal isso, então, não fiquem acanhados, se quiserem vir criar conta aqui, só pra trocar ideia, mandar uma mensagem aqui, mandar um, um salve feio, eu, as vezes eu to FK né mano, tipo, as vezes os cara entra, tipo, já teve muita gente já que entrou, mandou mensagem, eu tava tipo, cagando, tá ligado, ou tava lá, botando lixo pra fora, e os cara veio, deixou mó testão, e não consegui responder, porque ele já tava off, então, peço desculpa, na cara não senhor, então peço desculpa, pra essa galera que entra aqui, me pegar off, me pegar FK, mas eu leio, vocês estão na lembrança, estão na memória, então é só pra registrar, que as vezes eu to FK mesmo mano, ou eu to editando o vídeo, tá ligado, e deixa a conta logada, mas eu vou, eu li mano, eu li as mensagens de vocês, então agradeço de coração mesmo, e a gente fez combo de 3 moleque, eita porra, eu vou pegar mais um aqui, tô puto feio, tô puto, e olha o cara da dimensão moleque, do S22, 15, e ah mano, fui caçado feio, fodeu, fodeu mano, vamos lá no discord, tô enrolando né, vamos lá no discord, peraí, voltei amigos, demorei, mas vou, e esse combo de 3 aí, você viu feio, nossa, eu ganhei uma free, o cara chegou, tipo, tá um combo aí, e ganhei duas na moral mano, já vou pegar esse combo, antes de alguém limpe ele mano, ô, só vende, mas depois você me dá seu combo, seu safado, só sem vergonha, é, eu fui meia, não, isso foi só coisa de idade, né gente, olha o bugão, ô bugão, e esse combo aí, esse papo de combo de 3 aí, só chega aqui, você já tá no quinto rapaz, não conta, eu tô aqui sofrendo pra ganhar meu quarto, você tá elando, ah, vamos pegar o Duarte aí, pra, ah, o Duarte pegou um combo da hora mano, se liga, ah mano, pegaram antes, ó, também tinha dado o contrário e matar, ó, também tinha dado o contrário e matar, é, eu e o Raul do correndo atrás dos caras, ai, caralho, ih, caralho, mestre do relâmpago com o Sarutobi, tomei no culo aí, ô, tá, como pediu o Gomes, eita porra, ah, 64 card de força, faço isso, ó, o Sindra, S33, salve mano, valeu aí feio, ó, a compa tá dando mó bom hein, nossa, o melhor comp, que bom, caralho, tá dando mó bom, olha o sábio pro mano aqui, mano Jim, do S36 que lutou com nós, é nóis feio, obrigado aí, por vir fortalecer a firma, ô, o Duarte tirou ponto da onde feio, ele tá tipo um monstro já aqui no bagulho, já, combo de 22 já, combo de 22, meu Deus, ô, vou pegar o combo do Raul, só isso, cadê, ô, esse Knut é bom mano, esse Knut aqui eu tô ligado, que eu vou me deixar pra trás daqui a pouco, ó, mano, tem Sasuke aqui, tô agascado feio, tô vendo esse parede aqui, eu não passo mais, ó, aqui eu posso ligar a armadura, o cara tá de selamento eu acho, mas é tranquilo lá, eu consegui burlar o maluco, mano, o cara com 81k, tá vindo de Sasuke pra roubar plano ainda, olha o Hatak concluindo o Duarte, mano, ou foi tipo na moral, tipo, ele deu o combo, ah, ele deu o combo eu acho, é tipo você pedindo o combo pra mim, tá ligado, exatamente, só que a diferença é que o Duarte te dá o combo, entendeu? Exatamente. Nossa, o pior não te deu o combo, ô, vacio, ô, o pior, hoje eu te dou o combo. O ataque com duas vitórias tem mais ponto que eu com quatro, velho. É falando pra você, mano, os caras são absurdos. Ah, mas ele acabou de concluir o feio lá, o irmão dele lá. Rupel e Poblos. Ô, Raul, hoje a gente paga a conta lá, mano, o que eu tô te devendo? Tchau, que era só o meu. Só vai. Ah, mas que... Ó, Guilherme Oliveira, o mano lá com o Nick de Forjado na Sujeira, e o Risco, salve. Salve pra vocês aí no canal, mano, obrigado. Forjado na Sujeira. Os caras são foda, né, mano? Os caras são muito bons aí. É, muito bom, mano. Eu tava falando agora dos caras que criam Nick pra vir aqui, aí chegou o Rei da Sujeira hoje, trocando ideia comigo. Esse cara é absurdo, o melhor é o Snick. É, eu tô lutando contra o Hippogloss Foguinho aqui. Ó, o Black do S37, mano, salve. Hippogloss Foguinho. Salve, Feio. É, sério, S35 Hippogloss, deixa a minha, salve pra ele, pede um soco aqui, nem sei o que eu tô gravando, mas pede um salve. Ó, o combo de 5, Feio. Olha como eu vou. Você acha que eu tô feliz. Ó, o Japa não. Hitgirl? Quem que é Hitgirl, mano? Quem que é esse mano forte aí? Aí eu vou lá, mano. Se eu perder, você ia tão ligado, né? É, porque eu não sei, não conheço. Maluco de 69k. Nossa, ele cegou o bonde todo, mano. O cara é counter de comp de bater infinito, a sorte que eu não bato infinitamente. Opa, tem um Deus Shinobi aqui, ó. Opa, vamos pegar o Deus Shinobi. Ih, já tá em combate. Ah, não. Ó o Hataki aí, ó. Já dá pra pegar ele, já. Já saiu de combo? Ou de luta? Tá aí que eu tô pegando um Deus Shinobi aqui, que tá... Ele concluiu o hipogloss. Ah, não, foi você. Foi o Movo, assim. Aí, ó, o hipogloss aí, ó. Gente fina, hein. Ó, Hitgirl, salve, mano. Salve, mano. Salve, Fei. Foda que, tipo, se o Mifune, ou se o Gara ligar um combo ali, eu perco o combozinho do safado do Mifune. É, zoado. Caralho, Fei. Olha o dano que eu dei, moleque. Deu muito dano, mano. Mano, o Hitachi matou dois negros em dois golpes. Ah, porra. Tá de Killer B? É, não. É Hitgirl. O cara é 75k. É, de Killer B. Ai, caralho. Hitgirl aí, uma presença feminina no combate. Eita, fodeu, fodeu, fodeu. Buzo entra em luta, o Jappa tá vindo, fodeu. Ele tá de garra? Já saiu dali, da luta dele. Veio babando aqui correndo. Não sei se ele usou o Kassari matou. Zé, mano. Ah, acho que não sou esoterica, não, mano. Vou esperar, acho que vai morrer no ataque. Pegou, me pegou. Ô, caralho, véi. Ele tá de garras? Ele tá de garras. 121k de FC. Caralho, 12k, quem que eu li? Quem que é a Praga? Não, o Jappa. Ah, o Jappa, mano. Tem uma dançarina aqui pra renascer, vou esperar a dançarina Ah não, olha o Lumei aqui Ah não, senhor! Eu vou me esconder aqui Vai lá de força de chama, só um peléio Ai caralho, o Muga é safado Sai fora, cadê? Mano, ele tá de Chilojuru em primeiro movimento e Tati em segundo movimento Só três lapadas na coluna ali Tomou bem, tem um primeirão, só vai Ele tá de quem? Chilojuru? Pegar o Hataki, safado Tá de Chilojuru em primeiro movimento e Tati em segundo movimento Ah, já tá lutando? Que rápido, mano! Nossa, o Hataki é tipo ninja, tá ligado? É o miato da batalha dos sábios Você fala com ele, ele ignora Mas não, o Fleming lá, alguém me falou que era o Fleming que tava Não sei quem é, isso aí cagou pra mim aqui É bem típico mesmo Quem que liga pra você, Raul, cara? Ninguém, né? Ninguém Ah tá Não tem ninguém pra lutar, mano Tá faltando jogador nesses sábios Só acho? Só acho Oh, eu terminei muito rápido a luta Pode ser uma coisa ou outra Caralho, não tem ninguém Eita porra, você não quer não, mano Sai fora, mano O Muga saiu da fumaça do meu lado, tá ligado? Sai fora daqui, ô Vamos pegar o Duarte Duarte Não, vem pegar o Japa aqui, caralho Caralho, eu vou pegar o Duarte antes, caralho Ih, o Duarte tá batendo infinito, aí vai dar ruim Eita porra Ih, já era Já foi meu Saski Já vai, agora vai Man e a Raposa no mesmo turno Eita porra, velho Tem jeito, eu dei um combo inteiro nele e deixei a Mei com 25% de vida, não tem como dar dano esse merda aí, não Ah, ele tá com o baguetinho de marcar, nossa que sujo, mano Cara, ele tá forjado na sujeira, esse mano aqui é forjado na sujeira, feio A sorte que ele usou no Nagato, o Nagato vai tipo, se limpar de boaço ali Ih, já era Ah, e agora vai limpinho Eita porra, Itachi tirou 10k do maluco Caralho Uzuki Neji, salve mano, beleza feio É, não, é isso mano Deixa eu ver aqui, mais um salve Ah, não, não O cara chegou putaço, mano, o cara chegou e atacou a flecha de deus ali já Sorte que tipo, eu imobilizei a lâmina dele Então tá tudo calculado mano, tipo, eu sabia que ele ia atacar com o bagulho imobilizado, tá ligado? Tipo, ele caiu no meu bait Não é porque eu esqueci de clicar na esotérica não, tá calculado já Vamos tentar pegar o japa, vamos apesar do japa Não, eu quase, eu dei trabalho pra caralho pra ele, dá pra você ganhar, viu mano Eu só deixei o Itachi dele com vida, o resto ficou tudo ali no limbo ali pra morrer Vamos pegar o japa Pegamos o japa Você é mais forte que o japa ou? Ah, ele tá de roxa, rapaz, o que você tá falando de Itachi? De roxa, ele mudou agora então, velho Ele mudou a comp, mano Eu vim todo pimpão aqui Ele não tava de roxa contra mim não, ele tava de Itachi e Tchoujuru O gorilão vai dar um pulo só Acho que ele viu que tomou, quase perdeu ali Pelo menos vou arriscar mais essa merda É Itachi, é perigoso, mano Você perde uma êxodo de bater ali, tá ligado? É foda Cara, aí o Duarte e o Hatak tão, tipo, se concluindo ali Só tá... os dois são se pegando Só repassando os combos, né? Repassando a sujeira ali, um pro outro Ah, mano, passou, o Duarte me passou, feio Aí eu achei zoado, aí eu não gostei, aí eu não curti O Duarte me passou Por que você tá no campo aí? Como é que tá o nosso aqui, o Lumei? Quem tá em primeiro e segundo aqui? É o Mugo? Ah, eu não sei, mano, eu acabei de achar a luta, mano Depois eu vi Acabei de achar aqui Sabia que não servia pra nada Ô, louco, mano Caralho Caralho, mandou logo essa Não fiz nada pra você Eu encontrei um mano aqui de Yugi, que diferente, cara O cara é diferente, o cara tá diferenciado Ó, o lobo branco Salve, mano, beleza? Bolinho Barretos Tamo junto O Toddynho apareceu lá no canal Ah, eu acho que vou focar o roxo, mano Primeira vez na vida eu acho que eu tô pensando em focar esse roxo Sei lá, o que que eu faço aqui, peraí Eita, pô, começou as curas dele, fodeu Acho que vou focar esse roxão, acho que eu consigo matar ele rápido Espero matar ele rápido, porque senão ele vai, tipo Vai comer o meu rabicó Ah, dá pra matar, mano, dá pra matar, vem Dá pra matar, só pelo dano aqui Você encaixar o Nagato nele e no turno 2 dá pra matar É, então, ele ficou com 2k, depois que o Nagato passou Agora só vai Vai, meu fundão Vou pegar ele na rebarba ainda Tipo, nem vou focar ele Ah, meu Ratak tá pegando Combo do Duarte tá sem fazer nada e tá ficando na minha frente Viadagem deles, hein É, eu falei e falei, ô, mas pega meu combo, mano Pega meu combo Peraí, não tem multa aqui É, é o counter sujeira Eles me sujeiraram também, mano É sacanagem isso, hein O Duarte me passou, porque ele pegou o combo do Ratak É, sacanagem, velho Eu não peguei combo nenhum ainda, tipo Eu tô... Eu tô todo cagado aqui Ó, Sensui, quem que é esse aí, o Sensui, mano? É novo? É o Sensui Sério que é o Sensui Sensui? Não sei Não, é de 30, eu acho que não é não, mano É de outro servidor Ah, não, 30 não é não Sensui original é do 36, eu acho É, não faço ideia Nossa, você tá mó ruim, Raul Você tá tipo eu, tá ligado? Sim Ah, me caçaram, Feio Nossa, me caçaram, mano Torço pra não ser o Japa Deixa eu ver Não, que mal inocente aqui Ele me caçou pra poder roubar a firma mesmo Nossa, tá foda aqui com o Japa Tô achando que eu vou perder Ah, mas você falou que ia passar a rola no Japa Deixa eu ir lá pegar o Japa, lá passar a rola mesmo É, o Raul falou com perrada pra mim O Raul falou que ele tava aqui com o Ramaro com o Óbito Garoto Ai, cara, que fácil, mano Mente pra caralho Ele mudou o Japa Foi não, porra O Japa é foda, mano Ai, caralho Salve, Feio Ó, o Hashiramba do S27 veio caçar nós Veio saquear nosso caminhão de lixo Vamos passar a rola nele, mano Saquear o caminhão de lixo? Ai, cara Só vamos, Feio Vamos rodar Ai, caralho, isso no meio é foda, né Eu vou pegar o Roshi de novo Porque o Roshi tá, tipo, no escudinho ali Eu acho que eu consigo tirar o escudo dele É, perdi Ah, que merda, hein, Mugão Ele mudou, ele não tava com essa formação aí, não, velho Nossa, o Roshi não morreu, mano Nós faz o quê? Nós muda a compa e caça ele Ah, o Roshi morreu Caralho, Feio Caralho, Feio Deu 3 em 500 na passada do Mifune Seu Madruga, tipo, passou a lambida ali e matou tudo Seu Madruga A porra Oh, deu uma bomba Ai, caralho Ai, caralho Ai, eu até errei o K aqui, Feio Eu até errei a risada aqui, porque, tipo, deu muito dano ali O maluco acreditou no dano que deu Ai, a Shirama é foda, Feio Ô, Raul, você terminou a luta, mano? Tô terminando aqui, já vou ganhar mais uma É, demorou, Feio, a gente tem que sugerar esses caras da ANS aí, mano Ganhei aqui já, acabou aqui Pera aí que tá acabando, calma Se ninguém me caçar antes, né? Vai lá a parte de mim lá, eu tô lá embaixo Tô no meio da floresta Tá Vai, mata Mata Matei Pera aí, olha lá, terminei, terminei Me caça, Feio Me caçou? Alguém me caçou Nossa, me caçaram, Feio Consegui pegar Meu Deus, me caçou e o cara, tipo, ganha meu plano, mano Sou eu, caralho Ah, Feio, eu falei, caralho, fodeu, Feio Sou eu Eu falei, nossa, o cara tem 88k e ganha meu plano Esse maluco, mano O cara é Deus pro jogo O cara, tipo, é God É Tem que se honrar o God Caralho Caralho, Feio Só você que ganhou meu plano com 80k de força Fiquei enxoga agora, fiquei preocupado Pra você que ganhou, os malucos que ganhou o bagulho Põe de pedra, roxa e sacra Ah, tô maluco Agora preciso de um combo bom pra poder passar o Duarte das sujeiras Eu acho que eu vou conseguir ganhar mais um aqui, você já me caçou É Demorou Ah, eu passei ele, eu consegui passar ele Eu consegui passar ele, na moral Mas pega o Mugo, a pontuação ajuda, não é só o estudo que você quebra Ah, o Mugo não tem mais como não, o Mugo perdeu pro safado Então, mas a pontuação dele tá alta, isso já te dá mais pontos É, peraí, deixa eu ganhar do maluquinho aqui que tava perdido na grama aqui Aí eu vou pra cima do Mugo Perdido na grama é Pokémon Ai, caralho Mas parece que eu tô enfrentando o mesmo cara todas as vezes, mano Tipo, eu tô pegando o mesmo maluco e a culpa é igual, tá ligado? Ah, é o Overhaul de novo Ah, feio, é o Overhaul, mano Eu sabia que, tipo, tava muito igual, mano Ô, Mugo, você não consegue caçar o Duarte, não, pra quebrar ele lá? Antes que ele dê o combo do Mugo Calma aí que eu tô acabando, maluco Um cara me caça aqui Ô, vacilo, feio, pegar o Overhaul de novo, maluco, maior gente boa aí do S52 Aí é zoado, mano O cara me caça e fala Ô, que que é tão forte assim? Que que é tão forte assim? Que que é tão forte assim? Ai, meu Deus Um Mugo lá de maior força com aquela veste nível 40, tá ligado? Quem é você? Ô, maluco, tá com esses pijamas diferentes aí, eu nem vou, mano Tipo, eu ignoro Ah, o mano tá pedindo salve pro Felps, feio Ô, salve pro Felps Lá deve ser do servidor do Overhaul aí Deve ser brother dele Então tá salvado, mano Salve pro bonde de vocês lá Tamo junto É pra quebrar quem? O Duarte? Duarte, sim, você conseguir pegar ele, hein Eita, tá assim já, Mugão? Você tá em primeiro, Mugo? Você tá bem? Tá, tá em primeiro E aí, já quebraram ele Foi o... Mas tenta pegar ele Ah tá, foi o Sensui Os dois tão sem... É, peguei o Sensui pra cá Ah, eu tô bem, mano O Raul tá em segundo Nossa senhora Kunho, Sarutobi, Naruto e Kabuto Nossa, velho E Naraka Ó, tem três minutos pra acabar o bagulho, mano Ó, o Raul terminou Ó, dá esse combo aí, Raul Vem Ah, pegou o combo do Raul Ó, Raul, deixa eu dar um ataque em você aí Só pra mostrar minha força pros meus inscritos Depois cê quita Tá Tá Ó, não me sela não, cê fé da puta Ó, não me sela, mano Ó, não me sela, mano Ó, lá, feio Eu acho que vai ser lá Soltei depois Ah, cê é uma lenta, feio Também é a idade, né, mano Cê é idoso já Soltei depois Não tem nem reflexo mais no bagulho Ai, cara Agora perdeu seu lamento Vamos lá na gatão frisão, tá ligado? Ai, cara E essa raposa aí Esse filhotinho de cruz credo aí É, pra ostentar as duas raposinhas, né? Carai, mano Cê tá ligado que cê só não vai combar, né? Ah, esse Ah, não vou dar imobilidade Mas combar eu vou O Nagato se limpa, carai Carai Ai, meu Deus Olha lá Olha lá, mano Olha o combo Olha o dano, feio Ah, moleque Ó, já era Acabou seu combo já, feio Desiste Pede... Pede água aí, mano Pior que acabou mesmo Pode sair aqui Pode sair, valeu, mano Vou tentar achar outra luta aqui É que cê tá ligado Porque se eu clicar com o meu Mifune aqui Pode, sei lá, mano Machucar você e tal Ai, tá boa Olha o hipoglossi Pegou o hipoglossi Sai! Ah, mano Pegaram o hipoglossi Vacila Deixa eu ver quem que eu pego Vou pegar o japa, mano Só pra mandar um salve pra ele Com o cacai E aí fez Cadê o hipoglossi O japa Ah, tem hipoglossi ali, mano Não sei se eu pego o hipoglossi Pegou o hipoglossi, mano Vai demorar muito pegar o japa Eu só queria mandar um salve pra ele Então Salve pro japa É nóis, japa Caralho Caralho, hipoglossi Tá de ridan negão Tá com o bagulho maior cabuloso aqui, mano Acho que vou perder E o pior é que o time todo meu Tá tipo na frente do ridan, tá ligado? Que bosta, mano Meu Deus, o ridan vai morrer em torno doido, eu acho Olha lá, já tomou combo Já tá todo cagado Salve, hipoglossi Salve, fei É nóis Caralho, mano Se eu for botar um ridan negão Bem na minha frente, mano Você quer miar meu rolê mesmo Pior, mano Ai, fei Nossa, eu ratiei Nossa, que sorte, mano Meu Agora que eu percebi Eu peguei um card de 95, o card Tomei no cu, né Um salve pra guild war, mano Do S35 A guild do hipoglossi Deixa eu ver se é a guild dele mesmo, mano Deve ser, né Não vai pedir guild pra um bagulho dos outros Water of Abyss, mano Ah, já mandei salve pra vocês uma vez, mano Obrigadão aí, hipoglossi e a guild dele Tamo junto Olha a população da floresta, velho 34k, mano Acabou 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 Ah, ele quitou pra ajudar a firma Valeu, hipoglossi Tamo junto, mano Aí, ó S44 é o melhor do bagulho Oi, eu ganhei Nossa, meu primeiro sábio que eu ganhei Nossa, tô feliz demais, mano Cara, eu em primeiro Eu em primeiro Raul em segundo Nossa, o primeiro sábio que dá bom, mano Faz tempo que eu não vejo refino É isso aí, mano Faz tempo que eu não pego refino Tava feio Tipo Tava zerado Deu mó bom É vocês que me dão sorte, mano Vocês são foda É isso aí, vem fazer com a gente sempre, pô Obrigadão, mano Por ter participado do vídeo aí vocês O Ryuga aí Valeu, velho Sankai, acho que nem falou Sankai só Tá bom concentrado aí O Raul O Mugão que mutou agora Agradece ele por mim aí, galera Valeu, valeu Valeu Obrigadão pra quem assistiu o vídeo Hoje deu muito bom, né, mano Nossa, carai, feio Hoje A compzinha lá da sujeira Caminhão de lixo Tava Incrementada, hein Tava cheia do lixão Pra distribuir pra galera Então deu muito bom, mano Agradeço de coração Quem assistiu o vídeo E Até o próximo vídeo Até o próximo sábios aí Com mais uma nova comp Da sujeira, mano Abração Tamo junto E Falou